Olá meninas, que bom tê-las aqui novamente. Vestidos com botas. Quem nunca pensou em arriscar essa combinação e ficou com aquele medinho de errar? São muitas maneiras de você misturar essas duas peças de uma forma harmônica. Claro que ter um resultado cheio de atitude. Vem comigo que eu vou te provar que essas peças nasceram para serem usadas juntas. Ficou interessada? Vem comigo descobrir. Me chamo Marcia Diniz, sou consultora de estilo. Este canal Moda Mais 40 Anos vem de encontro aos nossos anseios, que é aprender sim a nos vestirmos bem, de acordo com o formato do nosso corpo, porque afinal somos todos diferentes, mas todas nós gostamos sim, de andarmos bem arrumadas, bem vestidas, de uma forma que valorize os nossos pontos fortes e escondam lá com os truques da moda aquilo que te incomoda. Claro, se eles te incomodam. Se você está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, querida. Se você gostar, depois da minha proposta, você se inscreva no canal e as meninas que gostarem deste vídeo, aprenderem alguma coisa comigo, já deixe o seu joinha. Vamos então ao nosso tema de hoje. No tempo mais frio, no outono e no inverno, a gente pode sim apostar em tecidos mais pesados. E nesta hora, as sobreposições são sim as nossas melhores amigas. Sobretudo, peia calça, jaquetas, cachecol, uma linda echarpe, uma linda pachimina. Tudo isso, meninas, nos ajuda muito a compor looks lindíssimos e elegantes agora para o outono e inverno. Então, é só escolher lá um vestido. Seja ele curto, longo, midi, de alcinha, mais fechadinho, liso ou estampado. Enfim, o modelo que você gosta e calçar ali uma bota, você está prontinha, meninas, para arrasar neste outono e inverno. Primeiro, eu vou trazer looks para vocês de vestidos mais curtos, né? Aquele que vai assim na altura do joelho, com botinhas de cano curto. Ótima opção agora para o outono, que é uma temperatura mais amena, mas não é aquele frio muito intenso, né? Você pode, então, colocar lá um vestidinho, jogar por cima um cardigan, uma jaqueta e aquela bota linda no pé. Meninas, se você tiver aí um vestido de manga longa e colocá-lo com uma botinha, um look perfeito para estas estações. Agora, se você quer trazer um pouco mais de estilo e personalidade ao seu look, coloque lá uma bota de cano alto. É ou não é um arraso, meninas? Outra opção é você colocar um vestido midi com bota de cano curto. Vestido midi, nós sabemos, está super em alta. Com certeza, você já deve ter aí um armário. Se você ainda não experimentou, vá até a loja, experimente um vestido midi. Você vai querer comprar na hora. E aí, a bota, a escolha da bota vai muito do estilo que você tem. Então, as mais tradicionais, com mais detalhes, até mesmo um couture. Meninas, não é porque a gente tem mais 50 anos que a gente não pode usar. Pode sim! E, claro, você pode colocar também o seu vestido midi com uma bota de cano alto. E a sua produção vai ficar ainda mais valorizada, você vai ficar mais elegante se você colocar ali uma bota de salto alto. Com certeza, você vai ganhar muitos pontos em sofisticação e elegância. Vestido midi também pode, deve ser usado com bota de cano mais baixo. Fica lindíssimo. Você pode colocar ali uma meia mais grossa de lã. Se tiver inverno, jogar um casacão por cima. Meninas, nós temos que aproveitar aqueles vestidos que a gente já usou no verão e na primavera, agora no inverno. Veja os modelos que eu estou trazendo para vocês se inspirarem, meninas. E, claro, não podia ficar de fora os vestidos longos. Vou falar com vocês sobre os vestidos longos com botinha de cano mais curto. É ótimo para quem gosta daquele estilo mais borro, chique, sabe? Ai, lindos. Coloca aqueles vestidos longos, mais fininhos, com tecidos mais leves e esvoaçantes e coloca uma botinha, meninas, para arrasar. Mas você pode usar com qualquer estampas de vestido ou vestido sem estampas. Coloque lá sua botinha de cano curto que você vai arrasar. Posso usar um vestido longo com bota de cano longo? Pode sim! Funciona muito bem, principalmente, meninas, se aquele vestido longo tiver uma fenda, que quando você anda ou cruza as pernas, você possa mostrar ali a sua bota. Veja os looks que eu trouxe para vocês. Meninas, às vezes, algumas tendências são mais complicadas do que outras da gente assimilar. Porque nós não sabemos como adequá-las ao nosso estilo e ao nosso gosto. Há quem diga que as botas encurtam as pernas. Porém, meninas, não são elas as vilãs. O que pode causar essa sensação é a combinação errada das roupas com a bota. O ideal, principalmente para as baixinhas, que quando vocês forem fazer essa combinação com botas, prefiram lá os vestidos que ficam ali na altura do joelho. Ou coloquem lá um vestido e a bota da mesma cor, de modo que formem ali um look monocromático. Isso vai alongar a sua silhueta. Então, meninas, agora é a hora de você ir lá, tirar a bota da caixa, dar um trato nela, usá-la, claro, com vestidos, que é uma ótima opção para deixar você estilosa e mais moderna. Se você aprendeu algo comigo hoje, já deixa o seu joinha. Clique aqui embaixo em compartilhar. Vai abrir o WhatsApp e chama lá aquela amiga que gosta de botas, mas tem dificuldades na hora de montar os seus looks. Obrigada desde já, um grande beijo. Estou esperando por você no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.